Fala galera Hoje eu vou estar jogando Free Fire aqui Porque naquela outra partida Eu perdi Eu vou jogar de novo Só que vai estar em squat E deixa muito like Eu quero que vocês acampanhem até o fim Só que vai demorar Pra eu ter que matar Porque quando você mata a pessoa Ela fica deitada E tem que dar mais um tiro Ela só deita Agora eu quero ver quem é que vai conseguir me matar Porque em equipe todo mundo vai me ajudar Ai que bosta O treco começou Só que o treco não vai Não foi Eu acho que eu estou perto de um cemitério Aqui ó Titice galera Eu estou perto de um cemitério Olha Mostra a cor ali O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha aí O que aconteceu? Eu estou pelado? Começa de novo